E quando pega no cabaco, sai divina criação Vai botando na garganta o que vem do coração Criou tanta obra-prima Depois não vai dizer que a gente se perdeu E nem me perguntar como isso aconteceu A gente dava nó, ninguém foi mais feliz Não tinha amor maior de Samba a São Luís Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Como é que eu vou esquecer você? Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Como é que eu vou esquecer você? Meu desejo vai desse avião Minha alma fica Eita em duas mãos o coração E uma cantiga Cuida bem do amor do meu perdão E das meninas Deixa o céu no chão Que Deus por perto Quando se tem mais Dá tudo certo A estrela que ninguém alcança Me abraça Criança O amor é só pra quem merece E por isso pede que eu recresse A saudade é o mesmo que uma flece De amor O amor é só pra quem merece O amor é só pra quem merece Não sei o mesmo que uma fleça Eu quero deseja E o mesmo que não me lembra E o mesmo que uma fleça Eu quero te dizer Se você quer te dizer